Fala família LS, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez família, vocês viram recentemente aí que eu tinha comentado que eu estava pegando um carro novo, estava comprando um carro novo E sim galera, comprei mesmo um carro novo e agora ele é oficialmente nosso galera, oficialmente nosso Por isso eu já falo galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, já deixa o seu like pra gente aí Todo dia tem vídeo novo aqui no canal e pô, estou muito feliz com o carro galera, estou muito feliz de ter comprado esse carro novo Estou muito feliz de... pô, eu sempre quis esse modelo, sempre quis esse carro e dessa vez a gente conseguiu comprar esse carro e vir trazer esse carro pro canal Galera, é aquele esquema né, não sei quanto tempo o carro vai ficar, não sei se ele vai ficar muito tempo, se ele vai ficar pouco tempo Eu comprei o carro para eu usar, comprei para eu usar, só que assim, não me aguento galera, eu vou acabar deixando o carro anunciado E vou acabar... não sei se vou vender o carro tá galera, não sei se vou vender, mas eu vou acabar deixando o carro anunciado e ficando esse carro Ficando usando esse carro Galera, esse carro entrou num negócio pra mim, numa oportunidade de negócio claro né, de um amigo né, que precisava vender o carro por outros motivos lá E eu acabei comprando então esse carro e pegando esse carro pra eu usar né, é igual eu disse galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreve, deixa o seu acão no like pra gente porque assim o YouTube entende que você quer acompanhar os vídeos né, e eu tô postando um pouco menos de vídeos agora Então pode ser que o YouTube não te entregue todos os vídeos que eu postar né, porque eu tô postando menos e tal, então pode ser que ele não te entregue tudo Então já se inscreve né, e dá essa moral pra gente aí, deixa o like pra o YouTube poder te mostrar os vídeos Pra quem é esperto aí, já tá vendo aí, já tô gravando vídeo aqui dentro do carro novo, vocês já devem ter conhecido né, a interna do carro Galera, já logo falo pra vocês que o carro precisa de um dono tá, o carro precisa de um talento, então não julguem ele pela aparência tá galera Galera, ele é um carro bom, é um carro com a mecânica boa, com um conjunto bom, só que esse carro aqui ele precisa de um dono Precisa de dono na questão estética dele né, e assim, tem que dar um talento nos bancos, principalmente por causa da cor dos bancos dele galera Vocês podem ver aqui que o banco é caramelo galera, então caramelo não né, creme a galera fala né, caramelo, creme, não sei conforme vocês gostam né, bancos claros Os bancos claros dele são bancos aí que vão precisar de uma atenção né, a interna dele tá meio sujinha, vai ter que dar um talento na interna Então assim, é um carro né, que precisa gastar algumas coisinhas e eu já peguei ele com uma margem pra poder gastar nessas coisas Deixar o carro bom, fazer algumas revisões que tem que ser feita no carro né, que estão revisões preventivas né, então eu vou fazer bastante coisa nesse carro Esse carro vai ficar muito bonito, muito bonito mesmo né, pra eu, vou fazer como, igual eu falei galera, vou fazer como se eu fosse usar o carro né, eu vou usar Mas na verdade assim, vou deixar ele anunciado também Então, esse carro aqui, eu vou cuidar dele como se fosse um carro pra eu ficar muito tempo tá galera, mas não sei quanto tempo ele vai ficar aqui no canal É, vocês já devem ter sacado o modelo aí né, muita gente acertou, queria dar parabéns aí pra galera que acertou o modelo do carro Né, realmente, eu dei umas dicas boas ali pra vocês, dei umas dicas fáceis Deixa eu parar aqui galera, pra não ficar tremendo a câmera aí Vamos parar aqui E eu vou mostrar o carro mais em detalhes, mais em detalhes não, eu vou falar um pouco mais sobre o carro pra vocês E eu vou fazer um vídeo específico aí, falando em detalhes do carro, o que o carro tem, o que o carro deixa de ter, que modelo que ele é e tudo mais né Mas enfim família, você já deve ter visto, esse aqui né, é o nosso novo carro, é um Jetta TSI galera Isso mesmo, muita gente acertou o Jetta TSI, né, muita gente falou o Jetta TSI E sim galera, quem falou o Jetta TSI acertou, né, já tava mais do que na hora da gente comprar um Jetta TSI aqui pro canal Pô, é, vários passaram, eu tive várias oportunidades de pegar o Jetta TSI nos meus carros, várias oportunidades mesmo E dessa vez, acabou que deu certo de eu comprar um Jetta TSI no dinheiro né, comprar de uma outra oportunidade né, e não foi em troca E isso é bom galera, é bom porque eu conheço o carro, eu sei como é que tava esse carro de manutenção Eu sei como é que tava esse carro, o que que precisa e o que que não precisa fazer no carro né, o que que já foi feito Porque vocês sabem galera, esses carros aqui, tem que ter uma manutenção bem, vamos dizer assim, específica né Tem que fazer as coisas que tem que ser feito, tem que trocar tal coisa, substituir tal coisa né Então, a gente sabe certinho o que foi feito e o que não foi feito nesse carro aqui, que a gente vai fazer a partir de agora né, que a gente tá com ele Galera, esse aqui é um Jetta TSI 2012 né, então pra quem sabe, entende de Jetta, esse aqui é um Jetta 200 cavalos É um Jetta que a galera que gosta de preparação, Stage 3, Stage 4 da vida né, até Stage 2 mesmo né galera Esse é o melhor Jetta pra preparar, por quê? Porque a turbina dele aguenta um pouco mais Por causa que ele é um carro mais, vamos dizer assim, robusto pra preparação tá galera, pra carros aí de Stage 2, Stage 3 e por aí vai né É diferente do 211 cavalos, que é de 2013 né, os 13 e 13 pra cima né, são aí 211 cavalos Que tem uma turbina um pouco mais frágil pra Stage né, pro Stage 2 mesmo, não adianta fazer na maioria dos casos dos Jettas 211 Porque a turbina não aguenta né, acho que se não me engano o rotor dela ali não aguenta muito a pressão de turbo tá Então assim, esse carro aqui já é um carro que aguenta a preparação Aí vocês vão falar, Luciano, você vai fuçar no carro, vai fazer alguma coisa no carro? Galera, no motor eu acho que não né, porque esse aqui igual eu falei no vídeo de apresentação lá que eu tinha trocado de carro Trocado de carro não, que eu tinha comprado um carro novo né, que esse carro aqui era o carro mais forte que eu já tive E sim galera, esse carro é o carro mais forte que eu já tive né, igual eu falei, meu pai já teve alguns carros Ford também Mas esse carro aqui é um carro que eu, que vai ficar na minha mão, que eu vou usar ele de daily galera Esse carro aqui vai ser meu daily tá É, a estradinha, a estradinha já tá com 59.400 e tal E como a estradinha é pra vender galera, pra quem não sabe, quem caiu nesse vídeo de paraquedas Eu tenho uma estrada também né, 2021, que eu peguei em um negócio do meu Cruze né E ela é pra venda galera, tá pra venda, então eu não quero que ela vire 60 mil quilômetros Quero que ela fique lá com seus 59 e pouquinho Até porque ela tem todas as revisões no concessionário né, eu quero que a pessoa que comprar decida Se vai continuar com as revisões no concessionário, se vai fazer revisão fora, até porque ela saiu da garantia já Então, talvez não vale tanto a pena continuar no concessionário né, então aí fica a critério de quem for comprar né Vou deixar a critério de quem for comprar o carro tá Então assim família, o que eu tenho pra dizer pra vocês Tô feliz com a compra né, espero que vocês também gostem desse carro aqui né Vou fazer um vídeo mostrando o carro em detalhes né, vou fazer um vídeo mostrando tudo que o carro tem né Esse aqui é um Highline né, os TSI da época só tem Highline né, 2012 só tinha TSI Highline A diferença é que ele tinha alguns com pacote prêmio e alguns não Mas o pacote prêmio do 2012 é uma coisa bem simples galera, acho que é multimídia maior, GPS, banco elétrico Esse aqui não galera, esse aqui não é um kit prêmio tá, é um normal, mas ele é bem completo, muito completo mesmo Né, igual eu falei, pra época dele galera, esse aqui é um carro que tem bastante opcional né É, teto solar, esse aqui é um que tem teto solar né galera, teto solar que é muito importante aí nos Jetta Principalmente uma questão de comércio né, pra galera não falar que é o Santana né Jetta sem teta, a galera fala que é Santana, nada contra galera, eu não ligo muito pra teto solar né Principalmente se tiver bastante preço né, eu não ligo muito Mas não tem como negar que na questão de comércio e estética, o teto solar muda completamente o carro tá galera A estética fica muito mais bonita e o comércio então nem se fala Você vende 10 Jetta com teto solar, enquanto você demora esses mesmos 10 Jetta com teto Você vende um sem teto solar, que é bem complicado mesmo né Então tomem cuidado aí se vocês forem comprar um sem teto solar Tentem comprar aí com uma margem boa tá Então assim família, esse carro né, a gente vai falar sobre as manutenções dele, o que tem que ser feito O que eu vou fazer nele né, tem algumas manutenções que tem que ser feitas no carro E a gente vai falar um pouquinho sobre isso né, e mostrar isso pra vocês em outros vídeos Esse não galera, esse vídeo é só pra mostrar pra vocês o carro em si Qual carro que é, qual modelo que é, qual cor que é, qual roda que tá, o jeito que tá e tudo mais Família, esse carro, ele é igual eu falei Perdi o fio da miada galera, o que eu ia falar mesmo? Ah, ele é 12x12 né, então ele fica entre o meio termo ali né galera Ele não é nem os primeiros que vieram né, que tem, os primeiros eu acho que tem alguns problemas crônicos E não é nem o 211 cavalos né, então é um carro aí que a galera com certeza vai curtir aí Porque essa interninha caramela é muito massa né, ela tá igual eu falei no começo do vídeo Ela tá meio judiadinha, mas a gente vai dar um talento nela, vai cuidar do carro, vai fazer tudo bonitinho né Eu vou falar pra vocês em outros vídeos aí o projeto do carro tá galera Deixa eu pegar o celular aqui pra mostrar pra galera o painel do carro Ó, tá aí ó Aí galera, esse aí é o painel do carro, olha que lindo Ixi, a câmera tá suja aqui ó, calma aí galera, rapidinho ó Só pra vocês não ficarem vendo a imagem suja Aí ó, melhorou já Ó, tá aí galera ó, esse aqui é o painel do carro Lindo, lindo, lindo galera Eu sou suspeito de falar porque eu sou extremamente fã de Jetta, entendeu galera Então eu gosto demais mesmo de Jetta Ó, ele tá com essa luzinha aqui acesa né, porque essa luz acesa galera, é a luz que avisa que tá com LED né galera Eu coloquei LED no carro, no farol de milha E o que que acontece? O LED, ele trabalha numa frequência Olha lá, ele avisa ó, verificar a luz da matrícula Por quê? Por caso que o LED ele trabalha numa frequência diferente da lâmpada halógena E esse carro aqui originalmente vinha com lâmpada amarela, halógena né Então quando você põe um LED, ele entende que tá com a lâmpada queimada E te avisa ali no painel né Se vocês repararem, a maioria dos Jettas tem essa lâmpadazinha acesa E você vê os anunciados, tem essa lâmpada acesa por quê? Porque a galera gosta de colocar LED e não tem o que fazer galera Essa lâmpada vai ficar acesa mesmo Multimidiazinho, ar do Alzone, câmbio DSG automático de 6 velocidades né Que é um câmbio que não é aquele DSG de 7 com BO né Já é um DSG mais tranquilo A interna do carro ali, questão de painel ó Tá muito bem conservado, é difícil ver Jettas com esses negócios aqui sem tá quebrado Né, ó, teto solar igual eu falei Né, o carro tá meio sujo galera Mas, é, outra coisa que eu tenho pra falar Não, olha como é que tá bonito o painel desse carro galera Ó, muito bem conservado a questão de volante Ele tem 142.000 km, né É uma KM bem condizente pro ano tá família Às vezes a gente ver Jettas aí com 100.000 km em 2012 Pode desconfiar tá galera, pode desconfiar Porque a galera tomba mesmo o KM desses carros Galera não tem dó não véi Os caras voltam o KM sem dó Então fiquem ligeiros com a questão de KM Esse aqui a gente passou o VCDS nele A KM é essa mesmo né, 142.000 originais Que pro ano eu acho bem razoável galera A gente vê carro com 160, 170.000 km desse ano aqui Até 200.000 km eu vi alguns Então 140.000, se for ver, é pouco rodado pro ano dele tá galera Lógico, baixo KM seria sei lá, 100.000 km Mas 142.000 é uma KM bem honesta pra esse ano aqui Aqui tá as coisas, retrovisorzinho dele é aqueles que recolhe já e tudo mais né É bem bacana Vou descer ali e mostrar o carro pra vocês Só não liguem galera que tá bem chuvoso tá Tá uns dias bem chuvosos Então assim, infelizmente o carro tá sujo galera O carro tá sujo, não teve o que fazer, não para de chover Aqui tá chovendo faz 5 dias seguidos Então não tem o que fazer de verdade mesmo galera Eu tentei, eu ia postar esse vídeo ontem Eu falei, eu vou postar amanhã Que daí eu lavo o carro e mostro o carro pra galera Mas não tem jeito galera, tá chovendo demais Então infelizmente vou ter que mostrar o carro sujo pra vocês mesmo tá Mas tá aí galera, esse é o nosso novo carro do canal Um Jetta TSI 2.0, 200 cavalos Mano, tô muito feliz com o carro O carro é muito bacana É um carro preto Eu sou meio receoso com o carro preto galera Porque eu gosto de lavar o carro em casa Eu gosto de cuidar do carro em casa Então é um carro que dá um pouco mais de trabalho de cuidar Porém, é um carro que pô Quando tá limpinho, quando tá no brilho É muito bonito né Mas tem que tomar um cuidado redobrado Aí com o preto tá galera Mas é um carro bem bonito Você vê que o carro é bem lisão O carro tá bem bonito Amor, tua porta tá aberta ali ó Fecha a porta lá Aí ó, ó lá Fechou a porta aberta Aí agora tá fechado Aí galera, vocês vê que o carro é bem lisão O carro é bem bonito mesmo né Interninha caramelo Ó, traseirinha dele aqui ó Ixi, tem umas coisas aradas aí Mas ó, não liguem a sujeira tá galera Não liguem a sujeira Porque esse carro vai ser dado um talento muito top no carro né Tetinho solar com certeza é um diferencial aí do carro né Fica bem bonito Vai vir provavelmente umas molinhas esportivas pra esse carro galera né Tá parecendo um Jeep desse jeito aí Tá muito alto, tá merecendo uma suspensão Aí ó, o ledzinho que eu coloquei nele Coloquei um ledzinho né Pra dar aquela Aquela, como é que fala Modernizada no carro Porque esse carro com as duas amarelas galera Fica bem feio tá galera Bem feio mesmo Então galera Esse aqui foi só o vídeo de apresentação do carro mesmo Esse aqui é meu novo carro do canal Um Jetta TSI 2012 Espero que vocês tenham curtido né E aí, é isso aí galera A gente vai fazer um vídeo específico Mostrando o carro em detalhes pra vocês né E eu tô feliz galera Tô muito feliz com a compra né Vamos ver Espero que traga só alegrias né Energias positivas aí pro jetão né Vamos fazer o que tem pra fazer nele Manutenções, estética Dar um talento top nele E deixar ele no jeito aí né Pra quem sabe A gente ficar usando né E se aparecer um dono novo pra ele A gente manda embora também Vocês sabem que eu não me apego com o carro né galera Mas Esse aqui por enquanto É meu novo Meu novo daily car galera Um Jetta TSI 2012 né 200 cavalos galera 200 cavalos véi Muito massa Tô muito contente com o carro Vamos ver o que vai ser desse carro aí né E com certeza vai ter vídeo dele na estrada galera Vai ter vídeo dele na cidade Falando de média Falando de custo de manutenção Vou fazer algumas manutenções nele E vou postar os custos pra vocês Não é barato galera Não é barato manter um carro desse Mas A gente vai Cuidar dele Como se fosse Qualquer outro carro que a gente já teve né A gente sempre cuida muito bem dos carros Tá galera Então é isso aí Vocês já sabem Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre Comentem aí embaixo Se vocês gostaram do jetão Desculpem por estar trazendo ele sujo galera Mas não teve jeito tá galera Não teve jeito Tá chovendo demais Tinha que ser sujo mesmo O carro tá até molhado Porque assim Tava chovendo 15 minutos atrás né Então Falei ó Agora que parou de chover Vamos fazer um vídeo lá Porque eu não posso deixar a galera esperando Pra saber qual é o carro novo Beleza Tamo junto família Igual eu falei Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre E graças a Deus aí Mais uma conquista Mais uma benção na nossa vida Né Muito feliz aí Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom galera né E presenteou Com o sonho que eu tinha Né De ter um Jetta TSI Né Então a ele Toda honra e toda glória De ter permitido A gente comprar uma caranga dessa Tamo junto família Até a próxima Fui Tchau É nóis Tchau